E aí pessoal, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Santos e esse daqui é o meu canal. E caso você não seja inscrito por aqui ainda, você se inscreve aqui embaixo pra poder fazer parte do time. E tá acompanhando todos os vídeos que eu vim soltando durante a semana por aqui. Mais uma vez, eu vou destacar por aqui algumas dicas pra você crescer o seu Instagram, pra deixar o seu Instagram mais bonito. Se você não viu o vídeo do Tendrio, onde eu dei várias dicas pra crescer o Instagram, pra ganhar mais seguidores do Missing Stories, clica aqui no card que tá aparecendo lá. Acho que aqui eu acho que é... Clica aqui no card que vai tá aparecendo, pra você clicar, ou então aqui na descrição vai tá o vídeo, onde eu ensinei várias dicas pra você ganhar mais visualizações no seu Instagram e Stories. E estão super legais, algumas pessoas curtiram, então dá uma passada por lá. Hoje eu vim ensinar pra vocês, vim mostrar pra vocês como vocês podem tá fazendo aí no seu Instagram, postando aquelas fotos panorâmicas, que é como se estivesse postando a foto completa, sabe, de um carrossel. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas enfim, vou tentar explicando na tela daqui a pouco pra vocês. Então se você curte esse tipo de conteúdo, de dicas pra Instagram, pra crescer o Instagram, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, porque fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês curtem. Daí assim eu faço mais vídeo pra vocês com esse assunto aqui. E antes de eu rodar a vinheta, eu vou pedir pra você passar lá no meu Instagram, me seguir lá no Instagram, ou comentar na minha última foto, vir pelo canal do YouTube. Eu quero tá conhecendo você, conhecendo seu feed, conhecendo suas fotos. Quero tá conhecendo quem tá assistindo meus vídeos também, então passem por lá, me seguem por lá, que eu posto umas fotos bem legais também. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo, que eu vou tá ensinando pra vocês como postar uma foto completa, no estilo carrossel, no estilo parolã... 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 Sempre erro com esse nome. No estilo parolã... acho que é isso, né? No estilo parolã... ai, eu não consigo, minha língua trava. Enfim, roda a vinheta e vamos ao vídeo, que tá muito fácil, muito rápido também. Então continue assistindo. Então agora que você já se inscreveu aqui no canal, deixou o seu gostei, me seguiu lá no Instagram, vou tá mostrando pra vocês como a gente pode tá fazendo esse tipo de postagem aqui lá no Instagram. Não sei se vocês já viram em algum feed por aí. É tipo, não é atualização, não é programa, é aplicativo, não é nada. É simplesmente um truque que dá pra você fazer lá no Instagram, com essa nova função deles, que é o do carrossel, que no caso você pode postar mais de 10 fotos em uma única postagem. Eu vi alguns dias umas pessoas postando, assim, esse tipo de postagem, de foto, como essa daqui que tá aparecendo por aqui, e eu fiquei meio que em dúvida, querendo saber como que podia fazer. Na verdade, até saquei como que podia ser, como que podia fazer isso, só que eu fiquei meio perdido e acabei deixando de lado, nem tentei. Então esses dias eu resolvi tentar e trazer pra vocês, mostrar pra vocês, se vocês quiserem também fazer em loja. Se você não entendeu ainda, é muito simples a ideia. É tipo, sabe quando você vai postar várias fotos no seu Instagram, várias fotos de uma única postagem, que é aquele... que você posta 10 fotos em uma única postagem. Então, você pode postar duas fotos, no caso vai ser uma foto, porém duas. Você vai arrastar assim, pro lado, e a sua foto vai continuar... Como que eu posso dizer? A sua foto vai continuar sem ser cortada, sabe? Eu não sei explicar muito assim, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na tela. Então, pra gente fazer esse truque lá no Instagram, é muito simples, rápido também. Vocês vão precisar acessar esse site que tá aqui na descrição ou aqui na tela, vou deixar por aqui. Você vai poder... vai ter que acessar ele. Vai vir aqui em... Adicionar arquivo, escolher arquivo. Você vai estar escolhendo uma foto que você quer, a foto que você queira. Quanto maior na horizontal, melhor ainda, porque o efeito vai ficar bem mais legal. Então, o que você vai fazer aqui... Vou estar deixando aqui na tela o meu celular passando pra vocês. Você vai vir aqui em escolher arquivo. Vai estar escolhendo a foto que você quer. Vou estar abrindo a minha foto aqui. Meu celular não tá aparecendo aqui, né? Vou deixar assim. Então, vou estar escolhendo uma foto qualquer minha. Uma foto que seja minha, lógico. Vamos estar escolhendo essa... Deixa eu ver aqui. Então, adicionou a foto, procurou a sua foto, adicionou a foto. Esse site tava todo em português, mas depois, do nada, ele ficou com essa língua aqui, que eu não sei nem o que é. Enfim. Então, como eu decorei mais ou menos como que faz, você vai vir aqui, nesse número. Se você tiver em 1, você coloca 2, que eu quero que ele corte no meio, em duas partes, duas fotos. E essa outra de baixo aqui, você vai deixar no número 1, que eu quero que ele fique só na... Tipo... Como eu posso dizer. Só na horizontal, sem quebrar mais nenhuma linha, sabe? Então, vai ficar tipo... Duas fotos. Uma aqui e outra desse lado. Então, é isso. Aqui nessa outra opção, que também tá em outra língua, mas antes tava em português, não sei o que aconteceu com esse site. Você vai clicar nela e vai colocar nessa segunda aqui, que é um modo que deixa em off, que eu não lembro direito, mas clica nela. Vem nessa outra aqui de baixo e coloca sabe aonde... Agora eu não lembro, que essa língua aqui, mas eu acho que era essa penúltima. Clicou na penúltima, beleza. Vai lá pra baixo, clica em OK. O site vai gerar duas fotos pra você baixar, que são dois cortes. O corte 1 e o corte 2. Vai demorar um pouco se a sua foto for meio que pesada. Então, é só aguardar. Então, depois que carrega a página, vai aparecer pra vocês aqui duas fotos. A número 1 e a número 2, que são os dois cortes. Então, você vai baixar a primeira, segura aqui no link pra abrir em outra página. Você vem aqui, carregou a foto, OK, beleza. Faz o download. O importante é que a sua foto seja, como é que eu posso dizer, não esteja cortada no tamanho quadrado, sabe? Porque vai perder um pouco de qualidade. Então, tenta procurar uma foto que esteja grandona, se não é horizontal. Beleza, baixou a foto 1. Agora, vamos baixar a foto 2, que é o corte 2. Então, agora, preste muita atenção, que essa parte é muito importante. Você vai abrir o seu Instagram. Abre o seu Instagram. Abri o Instagram pra fazer uma postagem. Clica em fazer uma postagem. Então, muita atenção agora, nessa hora. Você vai selecionar a sua foto, a primeira, a parte 1. A parte 1 da foto que tá cortada. Daí, você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho. Que é onde faz o carrossel, pra você postar várias fotos em uma postagem. Clica aqui nesse quadrado do canto. Vai estar selecionada aqui uma foto, como vocês podem ver. O que você vai fazer agora é muito simples. Você vai clicar na sua segunda foto, na sua segunda corte. Nossa, não tô conseguindo falar com esse nariz, meu Deus. Clica no segundo corte. Vai estar 1 e 2. Beleza, clica em avançar. Aqui você não faz nada, se você quiser, lógico. Clica em avançar de novo. E depois, é só postar a sua foto no seu feed. E vai ficar assim, ó. Você consegue mexer pra lá e pra cá, que a sua foto, ela não... Como é que se diz? Ela meio que não termina, sabe? Ela continua ainda na mesma postagem. Então, fica uma... Como é que se diz? Uma coisa meio diferente assim no feed. As pessoas vão ficar impressionadas com você. Vão ficar perguntando como você fez essa foto. Então, é isso. É muito simples mesmo. Eu acho que isso daqui gera um pouco de engajamento lá no seu Instagram. Algumas pessoas vão comentar, vão perguntar como que faz isso. Então, isso é muito bom pro seu crescimento lá no perfil. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido como que faz esse truque. É muito fácil, né? Então, postem lá. Me marquem, eu quero estar vendo a sua foto. Me marquem por lá. Meu Instagram é esse que tá aparecendo por aqui. Marquem lá, eu quero estar vendo a sua foto. Como que ficou. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui embaixo. E me seguir no Instagram. Então, comentar uma foto minha, minha última foto. Que eu quero estar conhecendo você. Conhecendo seu feed, sua foto, seu perfil. Então, é isso. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Não esqueça também de passar nesse vídeo que tá aparecendo por aqui no card. Que eu dei algumas dicas pra vocês. De como você conseguir mais visualizações no seu Insta Stories. Então, passe por lá. Que tem umas dicas bem legais. Então, é isso. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Foi bem rapidinho mesmo. Mas, eu acho que valeu a pena, né? Vale a pena dar dica pra vocês. Então, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho